Oi gente, o vídeo de hoje de vocês, de geografia, vocês vão ver aí sobre o comércio e a prestação de serviços relacionado aí dentro do livro de vocês mesmo, do livro de geografia de vocês, tá falando sobre essas coisas, sobre essas questões, sobre a renda, sobre a venda, sobre essas coisas todas que acontecem tanto aqui no Brasil como em outros países e tudo isso ocorre para quê? Para que o comércio, a economia funcione de uma maneira na qual haja uma rotatividade. Bom, normalmente nós utilizamos, né, moeda, mas a moeda é algo muito atual, antigamente as pessoas elas trocavam coisas, se eu tinha uma plantação e alguém tinha uma criação de animais, eu trocava uma quantidade de plantação por alguma quantidade de animais, tudo isso foi se modernizando, foi se alterando e hoje a gente tem o comércio funcionando de uma maneira bem diferenciada. Bom, o livro de vocês aí na página 88, vocês vão fazer até a 93 e vocês vão falar, vocês vão ver na verdade tudo isso, todas essas questões que estão aí e diante aí do livro de vocês, vocês vão notar que o livro ele apresenta o termo, né, algumas terminações em relação a comércio, que vai ser toda e qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, bens, mercadorias ou serviços. E aí acontecem determinadas situações do comércio, comércio direto, comércio direto, atacadista ou varejista e a ideia também do comércio interno e externo. Primeiramente, quais são essas definições e por que essas definições? A relação à utilização do dinheiro ou não, isso vai ser, isso vai dar a nomenclatura de um comércio direto ou indireto. O fato também da quantidade de produtos que eu estou levando vai dizer, vai fazer respeito que tipo de comércio eu estou lidando, se é um atacadista ou um varejista. E por último, se o local que está ocorrendo essa comercialização, de onde está vindo ou para onde está indo, tudo isso também vai dizer se é um comércio interno ou externo. Bom, aí o livro de vocês, em relação a comércio direto, faz menção à troca, né, o câmbio, todas essas mudanças, esse comércio que não vai precisar da dinheiro, do monetário, para eu fazer toda essa economia girar. Já o comércio indireto, ele vai necessitar da cédula, vai necessitar da moeda, né, de algo físico para eu fazer essa troca com algo ou alguém, né. E aí a ideia também de comércio atacadista ou varejista, para quem já foi em atacadão, já vai saber mais ou menos o que é um comércio atacadista. O comércio atacadista, ele vai trabalhar com uma grande quantidade de objetos, uma grande quantidade de produtos a serem vendidos para o comprador, né. E já o comércio varejista, ele vai ser uma pequena quantidade de produtos para aquela pessoa que ela decide comprar. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma vendinha na minha casa e essa vendinha, ela necessita de um estoque, faz mais sentido eu ir no atacadão comprar do que eu ir no varejo. Mas, se eu quero coisas para o meu consumo diário, fazer uma compra normal, normalmente eu vou no varejo, no mercantil, no supermercado, certo? E a ideia de comércio interno ou externo. O comércio interno é aquilo que acontece. Nós moramos no Brasil. Todo tipo de venda de uma loja, digamos, eu tenho uma loja de roupas e eu só vendo para outras regiões do Brasil, eu não ando para fora, isso é um comércio interno. Se a minha loja é no Ceará e eu vendo para todo o Ceará, isso é um comércio interno, entende? Mas, se eu vendesse para outros países próximos, como o da América Latina, eu já teria que dizer que o meu comércio é externo. Eu estou exportando, estou mandando para fora todos os meus produtos. Então, já seria outro tipo de venda. Mas, se eu tenho uma venda, algum tipo de loja, e eu preciso comprar de outros países, eu estou importando esses produtos, certo? E aí, no caso, no livro de vocês, na página 89, ela menciona o fato do governo cobrar certos impostos sobre os valores aplicados no comércio. Então, quando a gente vai comprar ou vender certas coisas, o consumidor acaba pagando certos impostos. Por que esses impostos? Para que esses valores? Primeiramente, você já deve ver, né? Uma loja, ela é alugada. Para manter uma loja, eu preciso de funcionários. Para manter uma loja, eu preciso de outras questões, como água, luz e etc. Por isso que, às vezes, o produto também é tão caro. E, além disso, o governo exige da pessoa que tem uma marca, da pessoa que tem uma indústria, ele exige certos impostos. Então, tem que se aplicar em cima do produto para que a pessoa não vá falir, ok? Comércio eletrônico ou e-commerce. Atualmente, devido à internet, o comércio tem se expandido, sim, em diversos locais. O uso da rede mundial de computadores possibilita efetuar a compra e a venda de mercadorias ou produtos em que seja necessário se deslocar e ir até o estabelecimento comercial. Então, o livro apresenta essa ideia de todos os dias nós estarmos fazendo essas mudanças, essas compras. Nós somos influenciados tanto pelas redes sociais como pelas necessidades do dia a dia mesmo. E, por último ponto, que está na página 90, é a ideia da prestação de serviços. Corresponde à comercialização de serviços que utilizam o trabalho físico ou o trabalho intelectual como principal atividade. Então, atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou a empresas. Como, por exemplo, o serviço de atendimento, que seriam as pessoas que são do telemarketing. Essas pessoas, elas ficam à parra de ouvir, receber reclamações ou fazer vendas pelo telefone. O lazer. Existem pessoas que elas ficam... Ficam, por exemplo, empresa onde o intuito é o lazer, Beach Park. O intuito é as pessoas irem para... Irem lá para se divertir, né? Suporte. Uma empresa de suporte. Suporte técnico. Você tem algum problema elétrico na sua casa. Você, às vezes, paga esse tipo de empresa. Se você tiver algum problema, ela vir naquele dia que você tiver esse problema. Existem as empresas de advogados, né? Que elas trabalham para pessoas que necessitam desses serviços. Serviços de saúde, como a gente conhece. Como existem certas empresas aqui dentro do estado do Ceará. Clínicas que as pessoas pagam, né? Para ter toda a assistência de saúde. A educação também é um serviço. Existem pessoas que pagam pela educação. Tanto como o curso de idioma, como também a escola, né? E aí existem muitos outros que o livro menciona. Tudo isso aí é uma prestação de serviços. Então, gente... O livro de vocês, de geografia, vocês vão fazer as questões da página 90. 91, 92 e 93. São 11 questões relacionadas a isso. Basicamente, isso é o nosso vídeo de hoje, tá? Vocês vão ficando por aqui. Então, até mais. Próximo conteúdozinho simples a gente vai ter na próxima aula. E aí E aí